Eu fiquei perplexo aqui com o que está acontecendo nesta CPI. O relator da CPI não quer ter acesso aos documentos que embasam a ação do Ministério Público, que embasam a ação na Justiça. A deputada Estela Farias, corretamente, tendo acesso a esses documentos, está informando que está disponibilizando eles para o conhecimento dos membros dessa CPI para qualquer deputado. Evidentemente, tomando a cautela de aquilo que estiver sob sigilo, reservar sob sigilo. Portanto, eu como deputado, embora não seja membro desta CPI, tenho todo interesse em conhecer esses documentos. Aliás, acho que o povo gaúcho tem interesse em conhecer o que tem nesses documentos, tanto na ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal, quanto na própria ação que tramita na Justiça Federal em Santa Maria. Quem não quer ter acesso, quem não quer conhecer esse documento e as provas nele contidas, é porque quer impedir que essa CPI realize o seu trabalho de esclarecimento à opinião pública, porque tem medo, certamente, e quer proteger aqueles que são os responsáveis pela corrupção no Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.